Bom, e ainda falando sobre esse fato triste que aconteceu na manhã de hoje, nós acompanhamos toda essa questão da explosão de um botijão de gás, esse acidente que aconteceu no bairro Vila Manaus por volta das 11 horas. Eu estou aqui por vídeo chamada com o Tenente Eduardo do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma, justamente para falar dos cuidados em relação ao botijão de gás. Todo mundo sabe que acaba sendo uma situação perigosa, mas nunca é demais a gente reforçar ainda mais a situação do que fazer, o que não fazer em casos de vazamentos, por exemplo. Tenente Eduardo, agradeço por conversar conosco, infelizmente, esse fato que aconteceu na manhã de hoje acabou resultando na morte de duas pessoas. Falando um pouquinho desse caso, só retomando, claro que a gente já falou aqui no Minha Verdade, mas nesse caso em específico, o Corpo de Bombeiros já tem uma ideia do que ocasionou a explosão, já tem alguma informação a respeito disso? As investigações ainda estão sendo realizadas, não podemos concluir ainda nenhuma causa provável, mas o que tem que ser levantado e causado algumas dúvidas é a questão de ter ocorrido uma explosão no local, o que de fato não ocorreu. O botijão estava íntegro, então os botijões de gás liquefeito de petróleo, botijões de cozinha comuns, eles possuem um dispositivo de segurança para evitar justamente a explosão desse elemento, então é uma válvula que ela se derrete em uma temperatura aproximada de 70 a 80 graus e permite o vazamento do gás antes que ele esteja numa condição de pressão a ponto de causar explosão. Então, essa hipótese está descartada, não houve explosão de botijão de gás nesta ocorrência, o botijão estava com sua estrutura íntegra, mas sim apresentava ali a válvula derretida, então o que pode ter acontecido ali, uma das hipóteses é o vazamento de gás do botijão. Observar o pessoal que está em casa que tem botijão de gás, a gente sempre fala dessa questão de vazamentos, mas quais são normalmente, nesses tipos de ocorrência, por exemplo, o que vocês percebem de situações que são mais comuns, o que o pessoal tem que observar para reduzir ao máximo as chances de uma situação como essa acontecer, por exemplo? A primeira condição de segurança em relação aos botijões, é interessante ele estar sempre do lado de fora da edificação, então fazer um abrigo, uma casinha ali para proteger das intempéries, então o raio solar, da chuva, principalmente para evitar o ressecamento da parte plástica ali, de conexão do botijão com a rede, e aí sim fazer a rede de gás, ela embutida na estrutura da edificação, e a partir dali ela vai para o interior da edificação, lá tem o ponto de consumo, colocar o mais próximo possível ali dos aparelhos que vão fazer o consumo, e sempre utilizar válvulas de segurança, que são válvulas que elas se fecham automaticamente no caso de um incêndio, de algum vazamento, né, então existe esse dispositivo de segurança. Nos casos em que é utilizado algum fogareiro ou algum outro dispositivo de menor tamanho, né, que é conectado diretamente ali no botijão, jamais colocar, por exemplo, tachos, alguma chapa metálica, apoiada diretamente sobre o botijão. Então, nesses casos, o que ocorre? O calor que fica ali nesse elemento metálico, né, na chapa, num tacho, ele reflete ali para aquela válvula de segurança, e acaba derretendo ela, causando vazamento do gás no interior do botijão. Então, nesse caso, é o pior caso ali que pode trazer o caso de um sinistro, né, de, basicamente, gerar labaredas de fogo pelo gás combustível que está saindo ali do botijão. Então, esse é o principal risco. Para evitar isso, utilizar mangueiras normatizadas, ligando o botijão até o aparelho de queima, né, até o queimador, e essas mangueiras, elas vão ter um comprimento mínimo de 1,20m. Então, vai ter que estar nessa distância aproximada ali o aparelho de queima em relação ao botijão, para evitar esse tipo de sinistro. Nesse caso, você falou que o botijão estava intacto lá no local, mas por conta desse vazamento, acabou acontecendo alguma explosão posterior a isso? Vou reto afirmar isso, ou ainda está em perícia? Como é que está essa questão da explosão? Não, ainda estamos no processo de investigação, mas não houve sinais de explosão no local. Foi um incêndio, assim como incêndios em outros locais. Certo. Para o pessoal que está em casa poder entender, no começo você falou, né, sobre o ideal para botijão de gás é ser do lado de fora de casa, do lado de fora da residência. No caso da pessoa que agora está assistindo a gente, ainda não providenciou um local adequado para colocar o botijão de gás, mas em situação como essa, a pessoa está dentro de casa e ela sente um cheiro muito forte do gás, o que ela faz? Ela sai da residência, ela tenta ver onde está ocorrendo esse vazamento, acaba sendo um perigo maior, qual é a orientação dos bombeiros nesse sentido? Havendo vazamento de gás, as duas principais medidas a serem tomadas. Evitar qualquer tipo de fonte de ignição, né, seja um celular próximo, até mesmo acender alguma tomada, nada que possa gerar alguma faísca, algum tipo de ignição inicial ali, porque o gás combustível vai estar no ambiente, ele só está precisando daquela fonte inicial de energia para iniciar o processo dele de combustão ou explosão até, né. E a segunda medida é promover a ventilação do ambiente. Então, se tiver a porta, as janelas abrindo naquele momento para permitir ventilar aquilo, jamais com o ventilador. Interessante isso que você falou em relação ao celular, porque muitas das vezes está ocorrendo vazamento, a pessoa sente o cheiro do gás, vai querer filmar para perguntar para alguém, enfim, para registrar aquilo ali, acaba sendo um perigo ainda maior, então. Sim, sim. Existem até algumas práticas, digamos, não muito adequadas, né, ou, digamos, melhor ainda, nada adequadas, de acender algum fósforo próximo, ainda tem gente que realiza esse tipo de ocorrência. já tivemos algum acidente com esse tipo de atitude, né, então, jamais fazer isso. Essa questão mesmo de evitar qualquer fonte de ignição e ventilar o ambiente. Então, tá certo. Só para a gente finalizar, retomando no caso de hoje de manhã, infelizmente, acabou ocasionando em dois óbitos, uma pessoa morreu no local, a outra acabou sendo encaminhada para o Hospital São José, mas, infelizmente, também veio a perder a vida. Nesse caso, desses dois óbitos, foi a inalação da fumaça, já tem alguma informação a respeito do que teria ocasionado a morte dessas duas pessoas? Não, não, o corpo de bombeiros não, 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 não emite esse tipo de parecer, né, eu não sei dizer exatamente a causa da morte. Então, não tem como repassar essa informação nesse momento. Certo, então a gente vai seguir acompanhando, até porque lá no local também estiveram o corpo de bombeiros, acabou sendo uma mobilização bem grande, Defesa Civil, também o IGP, e a gente vai aguardar para pegar as informações corretas e, posteriormente, a gente vai passando aqui também. Mas, de antemão, eu já agradeço, Tenente Eduardo, pela disponibilidade em conversar com a gente aqui no Linha Verdade. Obrigado também pela oportunidade e permanecemos à disposição. Muito obrigada. Então, esse é o Tenente Eduardo, do 4º Batalhão de Bombeiros Militar aqui de Criciúma, falando alguns cuidados, né, algumas observações em relação ao gás de cozinha. Infelizmente, esse fato aconteceu na manhã de hoje. Claro que a perícia ainda está investigando as causas desse incêndio, mas a gente sempre deixa o alerta, né, para o pessoal se cuidar aí nas suas residências para que, infelizmente, esse tipo de caso que aconteceu hoje pela manhã, que não aconteça.